Olá, meus amiguinhos! Como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilos? Que bom, gente! E nós estávamos falando do lugar. Vocês estão lembrados da última aula? O lugar que tem que ver com parte do espaço geográfico em que nós temos um certo relacionamento íntimo, em que nos relacionamos com as pessoas, em que temos ali uma afetividade, um sentimento envolvido, um sentimento de pertencimento e mesmo, às vezes, de possuir, ou seja, eu tenho parte daquele bairro, minha casa está dentro daquela vila, dentro daquela cidade. Lembrando que, atualmente, os lugares se relacionam muito. Não existe mais lugares isolados no planeta, porque há uma grande interdependência. Por exemplo, se você olhar para a sua rua, você vai notar carros que são fabricados em outros lugares. Às vezes, são carros importados que sequer são produzidos no nosso país. Portanto, há uma ligação muito grande. Porém, essa ligação, hoje, é praticamente instantânea, graças à evolução dos meios de comunicação. Então, às vezes, num simples clique no seu computador ou num simples toque no seu celular, você está em contato quase que instantaneamente com todos os outros lugares do mundo, com os lugares que você deseja. Bem, pessoal, lembrando sempre que há um envolvimento, uma afetividade, um sentimento, um sentimento de pertencimento quando nós falamos do lugar. Hoje, então, nós vamos encerrar com o texto que você está vendo aqui na Moussa. Aqueles quatro conceitos fundamentais da geografia. O espaço natural, o espaço geográfico, a paisagem e o lugar. Então, se você assistir essas duas aulas na sequência, essa é a segunda aula de lugar, vai ficar bastante claro para você. Assim, os produtos fabricados em determinado local podem ser transportados para outras regiões do país ou do mundo em grande quantidade e com maior rapidez. Essa é a segunda parte do texto que fala do relacionamento entre os lugares e dos meios de comunicação que permitiu com que esse relacionamento tornasse-se praticamente instantâneo. Imagine, por exemplo, que a compra de automóveis fabricados no Japão aumentassem em uma determinada cidade do Brasil e que, por isso, as pessoas passassem a utilizar mais o carro como meio de transporte. O aumento do uso de carros criaria a necessidade de construir novas ruas e avenidas, alterando, então, o seu lugar, o seu local. Alterando o lugar onde as pessoas vivem e, consequentemente, a forma como elas utilizam o espaço. No Japão, esse aumento de consumo de automóveis geraria, imediatamente, mais necessidade de mão de obra. Logo, as fábricas teriam que contratar. Isso geraria mais empregos, gerando mais renda, o comércio se movimentaria, a agropecuária também se movimentaria, criando um ciclo de crescimento bastante interessante. Além disso, haveria mais necessidades de energia e de matérias-primas. E, evidentemente, de transportes, porque essas matérias-primas e essa energia, por vezes, vêm de outros locais e, portanto, precisam vir desses novos lugares até chegar ao local de produção. Então, uma verdadeira interdependência, transformações e, obviamente, afetando aquele lugar que você originalmente conhecia e os outros lugares que vão depender das transformações que ocorrem no seu lugar. Espero que vocês tenham entendido o conceito de lugar. Como nós ainda estamos bem no começo da playlist, nós vamos trocar de tema agora, vamos falar sobre orientação, como nos orientamos em geografia no espaço, mas seria interessante que você assistisse agora as aulas na sequência da playlist para que você, então, pudesse entender e fundamentar os quatro conceitos fundamentais da geografia, espaço natural, espaço geográfico, paisagem e lugar. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. Até a próxima. Revise os conteúdos. Tchau, gente!